021 do vereador Juarez Barbosa, em discussão, em votação, um investimento da ordem de 210 mil reais. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Emenda de número 022, 2017, pavimentação asfáltica das ruas Santinês, Sabuaria e Anísio Pereira, totalizando investimento da ordem de R$ 484.897,68, vereador Juarez Barbosa. Em discussão, emenda 22, autoria Juarez Barbosa, em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Emenda de número 023, 2017, a construção da ponte da estrada do Japu, totalizando investimento da ordem de R$ 120 mil, vereador Juarez Barbosa. Emenda 23, de autoria do vereador Juarez Barbosa, investimento da ordem de R$ 120 mil, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Emenda de número 024, 2017, pavimentação em paralepípedo das três travessas da rua Santinês, totalizando investimento da ordem de R$ 343.663,69, vereador Juarez Barbosa. Em discussão, emenda 24, autoria Juarez Barbosa, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Emenda de número 025, 2017, construção de academias de ar livre, nas localidades da Avenida Princesa Isabel, próximo à Praça Castro Alves, Pedro Calmon, cabeceira da ponte do Pontal, Praça da Cascalheira e condomínio Morada do Bosque, totalizando o investimento da ordem de R$ 14 mil, vereador Juarez Barbosa. Emenda 25, autoria Juarez Barbosa, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Emenda de número 026, 2017, implantação de mais um radar tradicional pardal, na Avenida Princesa Isabel, nas imediações da Igreja Católica, totalizando o investimento da ordem de R$ 110 mil, vereador Juarez Barbosa. Emenda 26, autoria Juarez Barbosa, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Emenda aditiva de número 027, 2017, implantação de faixas elevada para pedestre, na Avenida Princesa Isabel, vereador Juarez Barbosa, vereador Juarez Barbosa, emenda 27, autoria Juarez Barbosa, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Emenda de número 028, 2017, E 17 Inclua-se no anexo 5 do Programa de Trabalho da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, CENTRAN, do Projeto de Lei nº 124, 2017, que estima a receita e fixa a despesa do município de Léus para o exercício financeiro de 2018, para o exercício financeiro de 2018, e de outras providências. Artigo 1º, no anexo 5º, Programa de Trabalho da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, CENTRAN, de que trata o Projeto de Lei nº 2017, que estima a receita e fixa a despesa do município de Léus para o exercício financeiro de 2018, e de outras providências. Fica incluso o seguinte projeto. 15 Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, CENTRAN 1501 Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, CENTRAN 16 Urbanismo Função, subfunção 451, Infraestrutura Urbana Programa 0017, Léo de Caranova Construção da Praça do Bairro do Iguape Valor 100 mil reais Vereador Paulo Carqueja Em discussão Emenda 28, Autoria Paulo Carqueja Em discussão Em votação Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram Aprovado Emenda 029, 2017 Construção de Unidade Básica de Saúde no povoado de São José, Distrito de Aritaguá Valor 150 mil reais Vereador Paulo Carqueja Em discussão Emenda 29, Autoria Carqueja Paulo Carqueja Em discussão Em votação Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram Aprovado Emenda 030, 2017 Emenda 030, 2017 Promove revitalização Revitalização do turismo Construção de quadra poliesportiva no bairro do Iguape 100 mil reais Vereador Paulo Carqueja Em discussão Emenda 30, Autoria Vereador Paulo Carqueja Em discussão Em votação Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram Aprovada Emenda 031, 2017 Pavimentação da subida de acesso ao alto da cascalheira Valor 200 mil reais Vereador Paulo Carqueja Em discussão Emenda 31, Autoria Paulo Carqueja Em discussão Em votação Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram Aprovada Emenda 032, 2017 Promovem a revitalização do turismo Construção de quadra poliesportiva Na rua Anísio Pereira Bairro da Princesa Bel Valor 100 mil reais Vereador Paulo Carqueja Em discussão Emenda 32, Autoria Paulo Carqueja Em discussão Em votação Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram Aprovado Emenda de número 033, 2017 Construção de um Emenda 034, 2017 Em votação da Avenida Belmonte, próxima à Torre da TV Santa Cruz, bairro da Conquista. Valor R$ 150 mil. Vereador Paulo Carqueja. Em discussão, emenda 34, autoria Carqueja. Em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Emenda de número 035-2018. E 18. Promover a revitalização do turismo. Valor. Promover a revitalização do turismo. Ação Circuito Municipal de Ciclismo. Nas modalidades, corrida, trilha. Corrida de bike, no valor de R$ 100 mil. Valor. Vereador Macrise. Emenda 35, em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Emenda de número 036-2018. Promover a revitalização do turismo. Valor R$ 100 mil. Vereador Macrise. Emenda 36, em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Emenda de número 037-2017-2018. Pavimentação e drenagem de vias públicas e ações e recuperação de pavimentação e esgotamento fluvial das ruas Padre João Boge e Jardim Del Rey, no bairro Teotônio Vilela, no valor de R$ 120 mil. Vereador Macrise. Emenda 37, em votação. Em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado. Emenda de número 038-2018. Pavimentação e drenagem das vias públicas e ação de recuperação de pavimentação da rua Rio Almada, no condomínio Morada do Porto, Banco da Vitória, no valor de R$ 50 mil. Vereador Macrise. Emenda 38, em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado. Emenda de número 039-2018. Recuperação e modernização da biblioteca do Poder Legislativo, valor de R$ 100 mil. Vereador Macrise. Emenda 39-2018. Em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado. Aprovado por unanimidade dos presentes. Emenda de número 040-2018. Modernização tecnológica com implantação de sistema de gestão legislativa da Secretaria-Geral, da Mesa e da Câmara, no valor de R$ 30 mil. Vereador Macrise. Emenda 40. Em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Emenda de número 041-2017. Pavimentação asfalta e drenagem das ruas Liberdade e Bom Jesus. Pavimentação asfalta e recapeamento das ruas Campo Verde e Eduardo Souza. Recapamento das ruas Asa Branca e Santa Luzia, no bairro Teotônio Vilela. Totalizando um investimento da ordem de R$ 1.110.433,03. Vereador Abraão Oliveira. Emenda 41. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Emenda de número 042-2017. Pavimentação com paralepípeto das ruas Genebaldo Bispo. Copacabana, no bairro Teotônio Vilela. Totalizando um investimento da ordem de R$ 236.733,47. Vereador Abraão Oliveira. Emenda 42. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Emenda de número 043-2017. Construção de alambrados. Nas ruas, nas duas laterais. E implantação de gramas. No campo do Rodão, no bairro Teotônio Vilela. Totalizando um investimento da ordem de R$ 346.733,47. Vereador Abraão Oliveira. Aprovado por unanimidade dos presentes. Emenda 43. Em votação. Em discussão. Em votação. Vereador Luiz que aprova, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Emenda de número 044-2017. Pavimentação e drenagem de vias urbanas. Valor de R$ 200 mil. Vereador Nerival Reis. Emenda 44. Em discussão. Em votação. Vereador Luiz que aprova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Emenda de número 045-2017. Consertar o cais atacadouro do distrito da Lagoa Encantada. Valor R$ 15 mil. Vereador César Porto. Emenda 45. Em discussão. Em votação. Vereador Luiz que aprova, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Emenda de número 046-2017. Construção de contenção de encosta da Avenida Palmares, localizada no bairro do Basílio. Valor R$ 550 mil. Vereador César Porto. Emenda 46. Em discussão. Em votação. Vereador Luiz que aprova, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Emenda de número 047-2017. Aprovado por unanimidade dos presentes. Emenda de número 046-2017. 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 Emenda de número 046-2017.